Coração Regenerado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Eu declaro, meu irmão Lembrando o compromisso No grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão